A prestação de contas é referente aos brechós de Natal realizados em 2013 e 2014, que arrecadaram R$ 63.597,68 e R$ 48.500,13, respectivamente. Segundo a coordenadora da Cades, Vanessa Fernandes, a atitude também é uma oportunidade de agradecer à população que contribui com os brechós de Natal fazendo a doação de peças anualmente. A Cades agradece toda a população acriana, que todo ano faz a sua doação com carinho, utensílios, roupas. Então, essa doação é bem-vinda, porque são 35 entidades que trabalham na área da saúde. Então, esse recurso é distribuído de forma que cada necessidade de suas entidades apresentada a Cades, e a Cades contempla, com esse recurso adquirido do brechó, a Cades contempla a necessidade dessa entidade. A Cades, Central de Articulação das Entidades de Saúde, possui nove entidades que atendem pessoas com deficiências múltiplas, mais de 12 que realizam trabalhos terapêuticos e 14 que recebem pacientes com diversas patologias. Todas oferecem assistência, prevenção e acompanhamento na área da saúde, além de promover ações de reintegração social e familiar. Centenas de pessoas são beneficiadas com recursos arrecadados pelo brechó de Natal, realizado todos os anos, através do movimento Acre Solidário. Saber que conseguiu ajudar muito essas instituições, equipar melhor os seus prédios, consertar um carro, consertar um equipamento, e isso nos acalenta muito e nos dá mais força e motivação para já lançar o próximo brechó, agora de 2015, já em outubro.